Aleluia, graças e paz queridos, que bom poder estar junto com vocês, é uma noite especial que o Senhor proporcionou para nós, estarmos juntos, fazendo um estágio para a eternidade, é quando a gente nos encontramos depois de algum tempo, que a gente está meio distante uns dos outros, como Neemias falou, é muito bom poder revê-los, muito bom poder estar juntos e a minha torcida e o que eu vou falar nesta noite é para estarmos preparados para morarmos juntos de verdade, porque aqui nós ainda temos a dificuldade geográfica, dificuldade de estarmos longe uns dos outros por muito tempo, mas esse Deus que nós cantamos que é fiel em todo o tempo, Ele já providenciou uma forma de nós estarmos juntos, estarmos juntos sem nos separar, sem nos separar, estarmos sempre juntos, isso é maravilhoso, eu poderia estar falando aqui muito tempo sobre isto, mas o nosso Senhor que veio aqui nesta terra em forma de homem para sentir as nossas dores, Ele nos alertou muitas vezes, Ele nos alertou para estarmos com cuidado, estarmos com cuidado porque tem alguém, sempre teve alguém, interessado em frustrar o plano de Deus e deixar você de fora, esses dias a gente fica longe uns dos outros, mas tem certeza que assim quando der um tempinho, como foi hoje, não tinha outra visita, não tinha outro compromisso e eu não fico em casa, então eu disse, eu vou lá ver os meus irmãos e cultuar com eles, agora você imagina você parar de respirar fora do plano de Deus e nunca mais poder encontrar com os teus irmãos, aí é muito triste, é muito triste, por isso, eu e vocês, nós precisamos ter muito cuidado, o versículo base desta noite é Efésios 4, 27, abra comigo a sua Bíblia e aí, Efésios 4, 27, é uma hora, é uma palavra que Paulo exorta e depois eu vou citar alguns textos também que Jesus falou acerca desse cuidado que nós deveríamos ter, agora porquê tanta preocupação assim? Eu vou explicar porquê, eu não quero aqui fazer apologia ao diabo ou exaltá-lo, nada disso, longe de mim isto, mas eu não posso deixar de falar, não posso deixar, porque Jesus falou mais, Ele citou mais sobre o inferno do que sobre o céu, se você examinar a palavra ao pé da letra, Ele falou muito mais, Ele exortou muito mais, Ele falou para termos cuidado, o apóstolo Paulo a mesma coisa, e aqui no versículo 27, é um dos versículos que, o próprio apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, é bem curtinho, mas vai ser o tema e a base da nossa meditação nesta noite, diz assim, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, isso começou no Éden, quando Deus deu uma vida bela, plena, fez a imagem, semelhança e deu tudo o que o homem precisava para ser feliz, e aí, Ele deu uma ordem, diz, tem alguém que pode roubar isso de você, então, por favor, não coma desta árvore, e os dias passaram, e de repente Deus se depara com o seu casal, homem e mulher, escondidos, e foi saber porquê que eles estavam escondidos, e disse, você comeu? e um lançou a culpa no outro, lançou no outro, mas na realidade eles deram lugar ao diabo, o diabo se apresentou no Éden, e diz, é assim que Deus disse? e Eva falou, e ele diz, não, não é bem assim, pode comer, que se você comer, você vai ser igual a Deus, e eles deram lugar, ela deu lugar, deu para Adão, Adão nem consultou Deus, e comeu do fruto, deu lugar ao diabo, eles geraram filhos depois, fora do Éden, e o primeiro filho, o segundo filho, e aí um deles era lavrador da terra, o outro era pastor de ovelhas, e os dois foram oferecer sacrifícios a Deus, e Abel foi lá e cuidou o melhor do seu rebanho, o mais gordo, o mais bonito, aquele que Deus merece o melhor, Deus merece, e foi lá e ofereceu um sacrifício a Deus, e Caim quando viu Abel oferecer um sacrifício, talvez por inveja, sei lá, ele vai lá na roça, e pega algumas das suas colheitas, e vai lá e oferece para Deus, e Deus recebeu a oferta de Abel, que ofereceu com carinho, e não recebeu a de Caim, mas antes, Deus olhou para o coração de Caim, e disse para ele, ô, se você fizeres bem, você acha que eu não vou aceitar o teu sacrifício? Isso está escrito lá no capítulo 4 de Gênesis, diz, se fizeres bem, não haverá aceitação para você, mas se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e você pode dominar sobre o pecado, você pode pecar ou não pecar, Deus disse para Caim, o pecado está a porta, mas sobre ele você pode dominar, e o que Caim escolheu? Pecar, e matou o seu irmão, deu lugar ao diabo… e quantos outros, tiveram a grande chance, e deram lugar ao diabo? O tempo passou, Judas foi um deles também, que foi escolhido por Jesus, abraçado por Jesus, vem aqui para o grupo, seja um dos meus discípulos, deu a bolsa das ofertas para ele, honrou ele, e o tempo passou, depois de três anos juntos, vendo tudo o que aconteceu, Judas vai, e dá lugar, e vende Jesus por trinta moedas de prata, e naquela noite, antes dele entregá-lo, Jesus estava comendo com eles, a última Páscoa, e a primeira ceia, e Jesus olha para todos eles, e diz, um de vocês vai me trair… e aí, perguntaram quem é Senhor? E Jesus disse, aquele que eu deram o bocado molhado, é esse, pegou o pão, molhou, e deu na boca de Judas… e a Bíblia declara que, Satanás entrou no coração dele, e ele saiu do meio da reunião, do meio da ceia, e foi entregar, e receber as suas moedas, irmãos, é perigoso, a Bíblia declara em Apocalipse 3, 10 e 11, ele diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, para tentar os que habitam sobre a terra, e eu estou na terra, e você também… mas aí o versículo seguinte diz assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, não deis lugar ao diabo… o apóstolo Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 2 e 3, ele diz assim, eu estou zeloso de vocês, com zelo de Deus, porque eu quero apresentar vocês como uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo, mas eu temo, que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, vocês também sejam enganados, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo… ele está aí… 1ª de Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar… não tem bom… só é bom, aquele que está debaixo da cobertura do Todo-Poderoso, é Ele, Jesus nasce, cresce, fez tudo certinho, mas aos 30 anos, Ele vai na sinagoga, e quando estava na sinagoga, foi lhe dado o livro do profeta Isaías, e Ele abriu o livro, o capítulo 61, e Ele leu, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos, anunciar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, anunciar aos tristes de Sião, que se lhe deu ornamento por cinza, vestes de louvor por espírito angustiado, para que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado… foi o maior sermão, primeiro de Jesus na sinagoga, e quando terminou, fechou o livro, deu a principal da sinagoga, e disse para eles, hoje se cumpriu essa escritura em vossos corações, está aqui, de quem eu estou falando… ao invés deles aceitarem, oh que glória, chegou o Messias… não, eles pegaram Ele e levaram o pináculo, um monte muito alto, um precipício para jogar Ele de lá, e dali Ele desapareceu entre eles e foi para o deserto, para ser tentado pelo diabo, logo que Ele tinha sido batizado, Ele foi para o deserto, e aí chegando lá, quem é que apareceu? Satanás, nem Jesus escapou, estava lá Ele, ei, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, se não é bom, Filho de Deus… e Jesus disse, Satanás está escrito, nem só de pão viverá o homem, de novo Ele vai, tenta a segunda vez, está vendo esse mundo aí, os reinos do mundo, é tudo meu porque foi me dado, eu te dou se você me adorar, Satanás está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, levou Jesus até o pináculo do templo, e diz agora lança daqui para baixo, porque também está escrito, que você é poderoso, você pode dar ordem aos seus anjos, Ele vai te sustentar, para que não tropece seu pé em pedra, e Jesus disse, Satanás vai-te daqui, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus… irmãos, nós estamos com a chave na mão, para abrir ou fechar para Satanás, por isso que a Bíblia declara, não deis lugar ao diabo, ele não respeita o teu cargo, ele não respeita, se ele não respeitou o Filho de Deus, ele não respeita ninguém, a única coisa que nós temos de segurança, é a Palavra de Deus, para podermos vencer, todos os dardos inflamados do maligno, mas, nesta noite eu quero pegar um texto, para dar um exemplo disso para vocês, da graça de Deus, da graça de Deus que nós cantamos hoje, isso aqui que eu vou dizer, é graça de Deus, e nós estamos aqui hoje, é porque Ele é bom, é porque Ele nos cobriu com a sua graça, porque todos nós aqui erramos, todos nós pecamos, e a Bíblia declara em Romanos 3,23, porque todos pecaram e separados foram da glória de Deus, não tem nenhum bom aqui, mas a Bíblia declara que, quando um homem, um ser humano, tem o cargo que for, se ele der lugar, ele vai ficar fora, abre comigo, em Zacarias capítulo 3, é um do Velho Testamento, mas fala sobre a graça, infinita, e o que acontece quando uma pessoa, dá lugar ao diabo, o que acontece com essa pessoa? Vou ficar um tempo maior aqui, Zacarias é o penúltimo profeta da velha aliança, depois tem Malaquias e vai para a nova aliança, esse livro é uma transição, da velha aliança para a nova aliança, ele está falando aqui, já algo da nova aliança, ele começa no capítulo 1, a primeira visão, das 8 de Zacarias, ele fala da primeira visão, que o povo estava separado de Deus por causa do pecado, e não tinha esperança, e Deus vem no capítulo 1, com a visão para o profeta e diz, não, eu tenho uma promessa para Jerusalém, Jerusalém é a igreja, simboliza a igreja hoje, eu tenho uma promessa, eu vou restaurar, na segunda visão, ele fala que ele vai usar os quatro poderes que tirou a visão, do povo, para restaurar a visão, e depois ele fala, na terceira visão, que Zacarias teve, ele fala então, de como ele vai fazer isso, e na quarta visão, que é a que nós vamos falar hoje um pouquinho, ele diz assim, esta visão está escrita sobre a restauração espiritual do homem, a restauração de dentro para fora, ele começa dizendo assim, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, olha, presta atenção, o sumo sacerdote Josué, estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava a mão direita, quando dizem mão direita, é que tem autoridade, é que domina, então Satanás estava dominando, ele estava a mão direita, para se lhe opor, então a coisa aqui, ele tinha um cargo, ele era sumo sacerdote, mas isso não lhe garantia, estar livre das astutas ciladas do diabo, porquê? Porque uma coisa dava lugar ao diabo, sabe qual era? As suas roupas estavam sujas, olha aqui, vou ler o texto, versículo 2 e 3, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende ao Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Não é este um tição tirado do fogo? Ora Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo, ele estava diante do anjo, no lugar certo, só que as suas vestes estavam sujas, e por causa disto, Satanás prevalecia, sobre ele, por causa das suas vestimentas sujas, ele deu lugar ao diabo, e aí, Satanás estava ali para lhe opor, para protestar contra ele, amados, as vezes quando nós lemos, não deis lugar ao diabo, nós não imaginamos, qual é a atitude dele, e achamos que, está muito longe da gente, mas a função dele, lá de João 10, 10, Jesus diz assim, o ladrão não vem, se não para, matar, roubar e destruir, mas eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida, e a tenham com abundância, mas ele não disse que Satanás não ia viver, ele vem, e ele vem com a finalidade, matar, roubar e destruir, e aí, agora Josué estava diante do anjo, no lugar certo, com a promessa de restauração da igreja, de Jerusalém, na época, era um líder, todavia, Satanás tinha direito sobre ele, e hoje será? Será que um cargo garante? Um cargo de pastor garante, está livre? Um apóstolo? Um diácono? Um líder de louvor? Uma profeta? Um profeta? Garante? Não, esse aqui é um exemplo, ele estava, porque nós temos esse opositor, quando ele dá lugar a ele, sabe o que ele faz? Uma das coisas, talvez você nunca viu isso, nunca ouviu isso, mas eu quero que você vá comigo, deixa marcado assim, igual eu marco a minha aqui, para a gente voltar aqui nesse texto, mas abra comigo em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10 e 11, Apocalipse, o último livro da Bíblia, ó, ele começa lá no Gênesis, o diabo começando lá com Eva e Guiadão, ele termina no Apocalipse, capítulo 12, fala dele, em todos os livros, em todas as, em toda a escritura, fala de Jesus, Salvador, Graça Infinita, fala muito disso, mas não deixa de falar, do inimigo que nós temos que ter cuidado, então aqui, olha o que diz aí, capítulo 12, versículo 10 e 11, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos, é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite, olha, quem é esse ser? O diabo, ele é o fofoqueiro da terra, você suja a roupa aqui, você dá lugar, ele corre lá, está escrito aqui, ele vai diante de Deus, fazer fofoca de você, você pensa que está escondido, quando você está fazendo alguma coisa errada, você está muito enganado, tem alguém, que pega tudo o que você está fazendo, e quando isso é contrário, a vontade de Deus, ele pega, e vai direto na presença de Deus, está escrito aqui, ele acusava de dia e de noite, está vendo lá, o pastor, que todo mundo pensa que é santo, olha o que ele está fazendo aqui, às três da madrugada, e vai lá diante de Deus, está vendo lá, aquele irmão que profetiza, que todo mundo acha que é a mais santa da igreja, olha aqui, quando ela está junto com a amiga, o que ela está falando, da outra, isso tudo vai no ouvido de Deus, como acusação, manchando roupas, diz aqui o texto, ele vai e acusa de dia e de noite, agora o versículo seguinte, o versículo 11 diz assim, e eles o venceram pelo sangue do cordeiro, e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, olha aqui o que limpa, é o sangue do cordeiro, e não amaram a sua vida, hoje as igrejas estão cheias de pessoas amantes de si mesmo, se o culto não foi do meu jeito, eu saio triste e não volto, se os hinos não foram o que eu gosto, eu não louvo, eu não canto, eu não fico feliz, se o pregador não for aquele, eu posso até ficar no banco por educação, mas eu não assimilho nada, amantes de si mesmo, e se essa igreja não for boa como ele quer, ele muda para outra igreja, e vai buscando até chegar a nenhuma, que ele pode fazer tudo o que ele gosta, homens amantes de si mesmo, diz a palavra, e aqui diz que, quem vence, quem está livre desse acusador, é aqueles que vence ele pelo sangue do cordeiro, e não amam a sua vida até a morte, estão dispostos, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, é assim que lava as vestes, é assim que mantém as vestes limpas, não deis lugar ao diabo, e nós achamos que dar lugar ao diabo, é assaltar o banco, é tomar a mulher do outro, é morar com o marido da outra, não é, isso também é, é também, mas existe coisa muito mais simples, que às vezes passa abatido na tua vida, e que pode estar roubando de você, a eternidade, porque para Deus não existe pecado grande, o pecado pequeno, o pecado é transgressão a uma ordem de Deus, e o salário do pecado é a morte, não é o salário dos pecados grandes, é a morte, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, glória a Deus, Deus, mas eu não posso deixar de dizer, eu não posso só falar para você, que a rosa é bonita e cheirosa, eu tenho que dizer para você que ela tem espinhos, eu não posso dizer que a colmeia tem mel delicioso, eu preciso dizer para você, que também tem abelhas que pica e dói, então eu falar do amor de Deus para você, eu posso falar, é maravilhoso, nós cantamos sobre isso, mas se eu falar só do amor de Deus, e não dizer para você ter cuidado, para você ter esse direito, não vai adiantar muita coisa, então eu vou falar a partir de agora um pouquinho, de algumas coisas pequenas que acontecem no dia a dia, que também é dar lugar ao diabo, tinha um casal maravilhoso, na igreja primitiva, que a igreja estava no fogo, uma igreja que qualquer um de nós aqui gostaríamos de estar, mortos ressuscitando, enfermos sendo curados, era maravilhoso, um casalzinho, capítulo 5 de Atos, estava nessa igreja, e aí, de repente começaram a fazer uma atitude lá, as pessoas vendiam as suas propriedades e traziam, e colocavam aos pés de Pedro, dos apóstolos, colocavam aos pés dos apóstolos, para que eles vivessem ali, comessem, porque eles achavam que Jesus já estava chegando, ninguém era obrigado a fazer, mas eles fizeram, e Ananias e Safira, viam o que eles estavam fazendo, e talvez por inveja, não, a gente precisa fazer também, todo mundo está fazendo, aí eles foram vender a propriedade, e antes de ir para a igreja, Ananias concordou com Safira, e falou para ela, olha, nós vendemos por tanto, mas vamos separar uma parte para nós? Vamos separar uma parte, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá depois, vai que não dá certo esse negócio, então, vamos separar uma parte aqui, mas a gente fala para Pedro, que nós vendemos por tanto, que deu tudo, está combinado, e Ananias foi primeiro, chegou na igreja, na reunião, cumprimentou todo mundo, chegou lá, ou Pedro, está aqui, vendemos o terreno, e como todos fazem, nós estamos aqui também para fazer, eu estou aqui, toma aí ó, vendemos, e Pedro olhou para ele, você vendeu o terreno por esse preço? Foi, por esse preço aqui, aí Pedro olhou para ele e disse assim, Ananias, porquê você deu lugar ao diabo? Porquê você deixou Satanás entrar no teu coração? E mentiu ao Espírito Santo? Bom, aqui não tem ninguém que mente, né? Porquê Ananias, você deixou? Sabe aquele que você traz, às vezes, o seu dízimo, e você olha lá, e diz assim, pastor não sabe quanto eu ganhei? Então você põe lá no envelope o que você quer, aí você para um pouco aqui, porque esse mês eu tive mais despesas, esse mês eu tive tal coisa, e aí você coloca lá e traz, e para quem recebe, você ganhou tanto, teu salário é tanto, mas, e se não for isso aí? Você sabe, e se você fez, você está entrando no grupo de Ananias e Safira, e aí, Pedro diz, Ananias, porquê você deixou Satanás entrar no teu coração? Ó, está vendo esses varão que estão aqui, esses rapazes são fortes? Eles vão te enterrar, e Ananias, pá, caiu na hora, os rapazes pegaram o corpo, enterraram no quintal, duas horas, passado, cerca de duas horas, quase duas horas, três horas, quase três horas, aí veio Safira, e chegou tal, toda feliz, e chegou para Pedro, cumprimentando todo mundo, e disse, Pedro, cadê Ananias e tal, e Pedro disse para ela, ô Safira, porquê vocês venderam o mesmo terreno? E ela confirmou a mentira de Ananias, aí Pedro diz, está vendo esses rapazes aí? Eles acabaram de sepultar o teu marido, e vai levar você também, e ela caiu, olha o perigo de dar lugar ao diabo, no tempo da graça, a Bíblia declara que há pecados que recebem o juízo de imediato, mas há pecados que só vai se revelar depois, mas o salário é o mesmo, é a morte, e aí, eles morreram, olha o perigo de dar lugar ao diabo, o perigo de dar lugar ao diabo, por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo, porque ele acusa, ele mata, você está dando lugar para Satanás, a Bíblia declara, em 1 Pedro 3,7, ó, coisa simples, quem é casado aqui, vai se identificar com isso, talvez você nunca pensou que isso aí, era dar lugar ao diabo, 1 Pedro 3,7, diz assim, vós maridos, more com a sua esposa, com entendimento, com inteligência, seja sábio, está escrito aí, vós maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra a mulher, como o vaso mais fraco, para que sejais cooperadores com Deus, aí ele diz assim, para que não seja impedida, as vossas orações, e eu pergunto, quem que impede a oração? O diabo, lembra de Daniel 10, orou o Senhor, 21 dias, e o anjo veio trazer, a resposta da oração, diz a Bíblia, mas o príncipe do rei da Pérsia, Satanás, se opôs, impediu, que a resposta viesse, depois Deus mandou um príncipe, e veio e venceu, e trouxe a resposta, mas quem impede as orações, é o pecado, e quem é o dono do pecado, é o diabo, João 8, 44, diz assim, vós tendes por pai ao diabo, ele não diz que o diabo é pai da humanidade, ele diz, vocês honram a ele como pai, vocês tenham a ele como pai, porque o diabo peca desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira, então, quando o marido, não honra a sua esposa, e hoje, uma boa parte, dos divórcios, nasce por aí, marido seja sábio, não deis lugar ao diabo, honra a sua esposa, como vaso mais frágil, não queira que ela seja igual a você, coisa simples, mas está na Bíblia, para a oração ser ouvida, quando, o que aconteceu com Josué aqui, é que ele estava com as roupas sujas, estava no lugar certo, mas estava com as roupas sujas, ele não tinha, e a Bíblia declara em Eclesiastes capítulo 4, versículo 1, fala lá que, a força, quando você não tem o consolador, quando você não tem o Espírito de Deus na sua vida, você está dando lugar ao diabo, diz lá, Eclesiastes 4, 1, porque, a força do opressor estava, a força estava do lado do opressor, porque ele não tinha consolador, então nós precisamos, de atentar muito, para essas coisas, para o casal, outra coisa que dá lugar ao diabo, a Bíblia diz, está aí na tua Bíblia, pode conferir, 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia declara do versículo 1 ao 15, Paulo falando sobre, o casamento, ele diz assim, olha, gostaria que todo mundo estivesse livre, para fazer a obra e tal, mas, se você, não pode conter-se, sexualmente, case, é melhor você casar, do que viver abrazado, ele fala nesse texto, mas ele diz assim, depois, o marido paga a mulher, a devida benevolência, assim como a mulher paga ao marido, a devida benevolência, não vos defraudeis um ao outro, se não por consentimento mútuo, para a oração, diz a palavra, e depois volte, de novo, para que não seja, vamos ao texto, para que você não seja, você não seja, escravo, pelo diabo, 1 Coríntios, capítulo 7, é uma coisa simples, que as vezes, ninguém atenta para isso, versículo 5, não vos defraudeis, o que é defraudar? Roubar, o direito, do outro, olha o versículo 6, diz assim, o versículo 4, aliás, a mulher não tem poder, sobre o seu próprio corpo, quando você casa, eu casei aqui, nesta igreja, graças a Deus, em 86, 1986, dia 15 de março, estava entrando aqui, pastor de seu aqui, fazendo meu casamento, naquele dia, naquele dia, 15 de março, de 86, eu assumi um compromisso aqui, e a Bíblia declara aqui, quando, no versículo 4, está aí, 7 e 4, a mulher não tem poder, sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, assim também, o marido, não tem poder, sobre o seu próprio corpo, mas tem no, a mulher, quando você casa, você deixa de mandar em você, quem agora, deve usar o teu corpo, com autoridade, é a sua mulher, e a mulher, é o seu marido, agora, quando você defrauda, o que é defraudar? roubar o direito, marido procura, você nega, você não quer, porque, ah, ele não fez isso para mim, é porque eu estou triste hoje, é porque não sei o quê, não é por consentimento mútuo, então você, nega, ou ele nega, a relação, então vocês estão dando lugar ao diabo, diz aqui ó, não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar-lhes a oração, e depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás, os não tente, pela vossa incontinência, aonde diabo ir? É por causa disto, que tem muitos casais vivendo, como diz o ditado, empurrando com a barriga, ah, eu não amo mais, ah, não gosto mais, acabou o amor, nada disso, é porque foram acumulando, dando lugar ao diabo, e o diabo foi penetrando, e entrando devagarzinho, e vocês, não, atentaram para isso, ah, isso aí não tem nada a ver, pode ser que até alguém, nesta noite aqui, ou pela rede social, está ouvindo, dizendo, epa, esse pastor está por fora, isso não tem nada a ver, mas eu estou falando na Bíblia, e aí, ele diz, para que Satanás, não vos tente, pela vossa incontinência, aquilo que você nega para ele, para o teu marido, lá na firma, na rua, outras estão procurando, ou vice-versa, e é por isso, que acontecem as coisas, e acontecem dentro das igrejas, porque deram lugar ao diabo, pode procurar que tem, alguma coisa lá por trás, que deu lugar a Satanás, para quê? para que ele pudesse, são coisas simples, que eu tenho que atentar com cuidado, com diligência, por quê? porque isso é perigoso, 1 Timóteo 5,14, vamos lá, 1 Timóteo, eu estou falando de, dar lugar ao diabo, nós não darmos lugar, e o que é dar lugar? eu preciso mostrar para vocês, coisa simples, 1 Timóteo, 1 Timóteo 5,14, ele fala, ele quer que as moças, hoje em dia, está caindo da moda, casamento, até mesmo dentro das igrejas, às vezes quando fala casamento, a moça, o rapaz diz, casar para quê? se eu posso ter relação, se eu posso isso, se eu posso aquilo, casar para quê? casar? não, é melhor morar junto por um tempo, para depois saber se dá certo ou não, para depois casar, você já ouviu isso? Muitas vezes, agora, 5,14, olha o que diz aqui a palavra, quero pois que as moças, as que são moças, se casem, gerem filhos, governem a sua casa, não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após, Satanás, ah, isso não tem nada a ver, mas então, tem que tirar da Bíblia, não é? no verso anterior, já fala adversário, e no versículo 15 diz, algumas delas, já se desviaram, já deram ouvido para Satanás, já começam a ficar, no relacionamento, conhecem a pessoa, de imediato, já fica, já vai para o sexo, antes do compromisso do casamento, porque todo mundo faz, se todo mundo faz, pode fazer, não, nós não somos deste mundo, e não vamos ficar nele, nós não podemos, dar lugar ao diabo, não deslugar ao diabo, algumas delas, se desviaram, indo após Satanás, seguindo ele, não deslugar ao diabo, 1 João 3,8 diz assim, quem comete o pecado, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, as obras do diabo, quando dá lugar ao diabo, ele suja a tua roupa, suja a roupa, e quando a roupa está suja, ele domina, ele tem autoridade, tem legalidade, é como o preguinho, a história do preguinho, deixou o preguinho na parede, ele tem autoridade, para entrar a hora que ele quiser, porque o preguinho é dele, então nós temos que ter cuidado, para não deixar nenhum preguinho, nada, honre a tua esposa, ame o seu marido, quer ter relação, casem, é o que a Bíblia declara aqui, não deixa, não dê lugar para o fofoqueiro ir lá, fofoca de você, ah, ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo, 1 Coríntios 5,5, 1 Coríntios, vocês estão entendendo gente? Paulo conta uma história aqui, de um rapaz que estava dentro da igreja, dentro da igreja, e esse rapaz, ele teve relação, com a sua madrasta, olha, o que acontece muitas vezes, dentro das igrejas, não era um estranho, ele estava lá, versículo 4 diz assim, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu Espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo, no dia do Senhor Jesus, ele fala assim, olha, vocês tem que tomar uma atitude, não fique apoiando, esse tipo de coisa, porque é da família, porque é, não, esse entregar a Satanás aqui, é não considerar como irmão, hoje tem muitos pastores, fazendo isso, e com apoio, de muitos membros da igreja, ele diz aqui, olha, aquele que fizer, que disser que é irmão, e for fornicário, for adulto, ele diz, nem com mais com ele, não coma com ele, não seja amigo íntimo, dessa pessoa, entregue a Satanás, quer dizer, desconsidera, faz com que ele fique solitário, que ele sinta, que ele possa sentir, o desprezo, para que ele possa cair em si, e se arrepender, e ser salvo ainda, porque não há pecado que não tenha perdão, desde que a pessoa se arrepende, e se você apoia, se você come junto, ah você, ah então não tem problema, está na igreja, está fazendo isso, mas todo mundo está, então não tem problema, ele não se arrepende, é cúmplice, e a pessoa não se arrepende, então ele diz, entregue-se a Satanás, para que o corpo, seja destruído, para que ele seja, possa haver arrependimento, e ele seja salvo, no dia do Senhor, volta lá para Zacarias, nós estamos já chegando no final, é, dá uma impressão, mas é o desprezo, que ele tem que ser lançado ao desprezo, para que ele possa se arrepender, porque enquanto a pessoa, está sendo apoiada, ele acha que está tudo bem, não tem nada a ver, então, lançado ao desprezo, para que a pessoa possa, se arrepender, então, o sumo sacerdote, estava aqui, na presença, do anjo do Senhor, ainda bem, né? Eu digo para vocês, nessa noite aqui, você que está nos assistindo, pela rede social, você está na presença do Senhor, quem está falando isso, não é o Rui, essa palavra não é minha, você está na presença do Senhor, você está no lugar certo, como Josué estava no lugar certo, lembra do Jeremias 18? O Senhor disse para o profeta, desce a casa do oleiro, e eu vou te mostrar, como eu trato com os meus, Jeremias desceu para a casa do oleiro, onde fazia vasos, e ficou observando, aí o oleiro pegou o barro, tirou o barro lá, tirou as raízes, tirou tal, aí foi moendo, depois foi moldando ele, e quando de repente, estava moldando o vaso, o vaso quebrou, mas quebrou na mão do oleiro, se o oleiro já tivesse feito, colocado na prateleira e saído, e o vaso, o vento derrubasse, e quebrasse, já era, ele ia ficar quebrado, mas o vaso quebrou, quando estava na mão do oleiro, aí o oleiro pegou, e fez outro vaso, do mesmo barro, fez outro vaso, da forma que ele queria fazer, graças a Deus, que nos dá o privilégio, de estar na mão do oleiro, porque mesmo que você esteja, com as vestes sujas, como estava Josué, e só você sabe disso, só você sabe disso, você pode recorrer, como Josué aqui, olha o que aconteceu com Josué, aí, ele estava com as vestes sujas, mas estava no lugar certo, e o Senhor, intercedeu por ele, até aqui Satanás, estava a mão direita, mas agora, o Senhor intercedeu, repreendeu Satanás, na vida dele, como ele pode fazer, com qualquer um hoje aqui, aí diz que, ele, o Senhor deu uma ordem, versículo 4, depois que Josué, estava vestido de vestes sujas, mas estava no lugar certo, no versículo 4, então falando, ordenou, aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe, esses vestidos sujos, e a ele disse, o Senhor disse a Josué, eis que tenho feito, com que passe de ti, a tua iniquidade, e te vestirei, de vestidos novos, ei, glória a Deus, porque no lugar certo, na mão, daquele que pode, ele pode fazer, como está escrito em 1 Coríntios 6, 10 e 11, não errei, nem os devassos, nem os mentirosos, nem os abomináveis, nem os sodomitas, nem os roubadores, nem os homossexuais, ele diz aí, essa lista, 1 Coríntios 6, 10, ele diz assim, nenhum desses, herdará, o reino de Deus, está tudo sujo, tudo contaminado, mas aí ele diz, no versículo 11, e é o que alguns tem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido justificados, mas haveis sido glorificados, em um nome, pelo nome, pela palavra do Senhor, então, é a nossa situação, estávamos, mas não estamos mais, e agora, se fomos lavados, qual é a ordem para ele agora, para nós? As pessoas gostam muito, para defender o seu erro, o seu pecado, gostam muito, daquela passagem, da mulher pecadora, que foi lançada aos pés de Jesus, e qualquer pessoa, que é repreendida, no seu pecado, a primeira coisa, que vem na mente dela, qual que é? O que Jesus falou para a mulher, a primeira frase, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, Jesus falou para quem? Para os fariseus, que estavam acusando ela, mas todo mundo, pega isso aí, para defender o seu erro, defender o seu pecado, fala assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, esquece, da frase, que Jesus falou para a mulher, Ele falou para ela, mulher, cadê os seus acusadores, ninguém te condenou? E ela diz, não senhor, ninguém me condenou, Ele diz, nem eu te condeno, parou por aí? Não, Ele fez a parte dele, eu não vim para te condenar, mas agora Ele diz, vai e não peques mais, esta, é a mesma coisa, não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo, às vezes a pessoa costuma, a pessoa costuma, em fazer algo errado, porque deu certo a primeira vez, não deis lugar ao diabo, vamos no texto, de capítulo, versículo 5, disse, ponha-lhe uma mitra limpa, sobre a sua cabeça, ponha uma mitra limpa, limpe a sua mente, você que, talvez tenha o vício, da internet, da pornografia, nas madrugadas, nos filmes de terror, tantas coisas que mancha, talvez até um líder como Josué, às vezes até uma pessoa crente, há muito tempo, está com a roupa manchada, e acha que é normal, não, põe uma mitra limpa, sobre a sua mente, limpa a sua mente, diz aí, e puseram uma mitra limpa, sobre a sua cabeça, e vestiram de vestidos, limpos, e vestidos, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor, estava ali, o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor, protestou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, agora que ele estava limpo, não é? Mitra limpa, roupa limpa, se andares nos meus caminhos, olha o se, condicional, se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também julgarás os meus átrios, e te darei lugar, entre os que estão aqui, ouve, pois Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir, o meu servo, o renovo, ele está falando de Jesus aqui, ele está falando, tudo isso, você está ainda no tempo da lei, você é profeta, no tempo dos profetas, mas é um momento de transição, eu estou dizendo para você, que eu vou te limpar, colocar uma roupa limpa, uma veste limpa, e eu vou trazer um renovo, para a sua vida, o renovo, é o Senhor Jesus, e a Bíblia declara aqui, porque eis aqui a pedra, o renovo é essa pedra, que pus diante de Josué, sobre esta pedra única, estão sete olhos, e eis que eu esculpirei, a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra, num só dia, ele está falando daquele dia, daquela sexta-feira, daquela sexta-feira, às três da tarde, quando Jesus estava ali pendurado, pregado naquela cruz, e que ele, clamou as suas últimas palavras, a penúltima palavra foi, pai, perdoa, perdoa, porque eles não sabem o que faz, a última palavra foi, Senhor, em tuas mãos, entrega o meu Espírito, está consumado, num dia, num só dia, ele tirou, expirou, expiou, tirou o pecado de toda a terra, não só de Josué, mas o meu e o seu, foi tirado naquele dia lá, agora, o que tem que eu fazer? Qual é então o sentido? não deis lugar ao diabo, já está limpo, Jesus falou para um homem cego, um dia, pois passou a lama no olho dele, e aí ele, mandou ele lavar lá, ele foi, lavou, ficou vendo, e depois ele queria saber quem era Jesus, encontrou com Jesus, e Jesus disse para ele, agora, porque você está vendo, cuidado, não peques, para que não te aconteça, coisa pior, você que foi limpo, não use dessa liberdade, ah, sou salvo e tal, para pecar, não deis lugar ao diabo, porque agora, você já sabe, agora você já sabe, então essas coisas simples, que eu falei aqui, tem muitas outras, mas essas coisas do dia a dia, e que dá lugar ao diabo, cuidado, para você não fazer, e não te acontecer, coisa, pior, e eu finalizo aqui, dizendo, Efésios 4, 427, não deis lugar ao diabo, amém? Deixo essa palavra, para você estar meditando aí, e para, um cuidado, para não ser deixado para trás, graças e paz.